Os vídeos gravados por um blogueiro da região de Medicilândia foram publicados em grupos de mensagens e logo geraram revolta. Nas imagens é possível ver uma mulher passando mal por causa do calor, devido a falta de ar-condicionado no veículo. O carro em que as pessoas aparecem passando mal pertence à Prefeitura de Medicilândia e é utilizado pela Secretaria de Saúde para o transporte de pacientes que fazem o tratamento de hemodiálise e precisam vir para Altamira, até o Hospital Regional Público da Transamazônica, pelo menos três vezes por semana, enfrentando a rodovia Transamazônica. Sem condições de garantir o transporte adequado para as pessoas, o veículo estaria circulando em péssimas condições. Em um dos vídeos, o parente de uma paciente reclama e lamenta que as pessoas sejam obrigadas a passar por essa situação. O prefeito teria que arrumar para nós um micro-ônibus e voltar sem dar problema nenhum. O veículo teria quebrado na última sexta-feira, quando estava trazendo os pacientes para o hospital regional para que eles pudessem receber as sessões de hemodiálise. Sem condições de seguir viagem, foi preciso pedir socorro a duas ambulâncias para que os pacientes não ficassem sem o tratamento. Dois veículos que pertencem à Prefeitura de Medicilândia e são utilizados pela Secretaria de Saúde já foram alvos de denúncias pelo jornalismo da Vale do Xingu, em abril deste ano. O micro-ônibus que faz o transporte da hemodiálise e o carro que transporta as equipes de saúde na cidade. Ambos estariam em péssimas condições, mas, segundo os denunciantes, continuam funcionando.